Olá pra você, hoje a gente vai falar de uma máquina de se fazer dinheiro. Não, eu não tô falando da máquina que imprime notas e que está no Banco Central aqui do Brasil. Eu tô falando de uma das personalidades mais famosas dos últimos tempos, que tem sido conhecida na grande imprensa e também nos bastidores por ser uma máquina de dinheiro. A gente vai falar de Juliette Freire, vai falar dos contratos, vai falar de quanto ela tem arrecadado e da virada histórica que a vencedora do Big Brother Brasil tem conseguido depois de fazer com que o Brasil vote para que ela ganhasse, votasse para que ela ganhasse o Big Brother Brasil. A partir de agora eu preciso do seu like, eu preciso do seu joinha, eu preciso que você clique aqui embaixo pra mostrar que você gosta desse vídeo e que você vai continuar aqui no nosso canal. Então senta a mão no joinha, senta a mão no like e também clique no botão de inscreva-se. Se você quer receber mais vídeos como esses, então clique agora no botão de inscreva-se que é o botãozinho vermelho. Quando você clicar, ele vai ficar automaticamente cinza. Pessoal, Juliette Freire ficou conhecida por ser um dos maiores fenômenos que já passaram pela história do Big Brother Brasil. Aliás, já me corrigindo, ela é o maior fenômeno da história mundial do Big Brother Brasil. Com 30 milhões de seguidores, agora a nova informação bombástica que eu trago pra vocês é que tem uma notícia circulando de que Juliette, após a saída do Big Brother Brasil, cerca de 48 horas depois, já assinava os primeiros contratos publicitários. Apesar dela negar que estava só estudando e conversando, as informações que circulam é que Juliette conseguiu fazer três, quatro vezes mais que o prêmio de um milhão e meio de reais que ela faturou no Big Brother Brasil em cerca de 48 horas. Várias marcas estão procurando e saindo no tapa pra conseguir um espacinho nas redes sociais e também conseguir com que Juliette Freire se torne aí a garota propaganda. Nos bastidores, a informação que circula é que Juliette tá fazendo tudo na maior santa calma. Ela não quer desespero pra assinar esses contratos. E segundo o que dizem, aquela amiga que tava cuidando das redes sociais dela tá restrita a cuidar das redes sociais, mas não tá mais cuidando da parte comercial de Juliette Freire. É que Juliette disse recentemente numa entrevista que ela mesma tem feito questão de assinar os contratos e tocar os projetos. Só pra você ter uma ideia, especula-se que recentemente Juliette fechou dois contratos milionários, sendo um deles com a Ambev, que teria sido estimado em mais de dois milhões de reais. Só pra você ter uma ideia, em poucos dias, cerca aí de dois meses após o final do Big Brother Brasil, quase nem isso, Juliette já teria chegado à soma de pelo menos oito milhões de reais fora o prêmio de um milhão e meio de reais que ela ganhou no Big Brother Brasil e que foi pago recentemente. Sim, ela disse que o prêmio ainda não havia sido depositado e recentemente acabou confirmando que a Globo, enfim, teria pagado um milhão e meio de reais o prêmio do Big Brother Brasil. Juliette é ou não uma máquina de ganhar dinheiro? Quais são os próximos passos dela? Será que agora, como ela assinou contrato com a Globoplay, ela vai se tornar a apresentadora de um novo programa na Globo? Isso a gente vai ter que aguardar. O que a gente pode antecipar desde já é que a gente está falando de uma verdadeira máquina de dinheiro e de fazer aí muitos milhões. Quem diria, né? É o sonho de muita gente. Bom, e você? O que você acha da Juliette? Que tal parar agora pra comentar nesse vídeo? O que você acha da Juliette? Qual o programa que ela poderia comandar na TV Globo, de repente, em outra emissora aí, se bem que ela assinou contrato com a Globo, né? Conta aí pra gente qual o programa, se você gosta ou não da Juliette, se estão super estimando a Juliette, né? Também tem essa história que tem muita gente aí colocando ela quase como uma pessoa ali perfeita, mas que na verdade não é bem isso. Bom, deixa o seu like a partir de agora, deixa o seu comentário e clique no botão de inscreva-se. Mas vai agora, se não você vai se esquecer, clique no botão de inscreva-se que está aqui do lado pra receber todos os nossos vídeos, tá bom? A gente se vê numa próxima, um beijo, tchau.